Se manda 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 Se manda, se manda, se manda, se manda daqui Pode ir na certeza que eu vou sorrir Nunca valeu nada pra mim Se manda, se manda, se manda, se manda daqui Nem saudade, nem raiva, nem dor vou sentir Você não vale nada Se manda, se manda, se manda, se manda, se manda, se manda daqui Nunca valeu nada pra mim Você não vale nada, se manda, se manda, se manda, se manda